E os aunitas, bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai comentar sobre algo que tem muita gente falando sobre, tá? Muita gente me perguntando sobre isso e é sobre basicamente essas notícias aí que saíram de que a Red está demitindo geral, né? E aí? A Red está demitindo geral e isso significa que eles abandonaram os projetos que eles estavam tendo? Será que o Hytale está protegido? Muita gente está falando sobre esse jogo que para muitos já passou tanto tempo que eu acho que a galera já esqueceu, mas vamos lá. A Riot está fazendo Minecraft, sim, a Riot está fazendo Minecraft Killer, um jogo igual Minecraft e o objetivo é basicamente fazer um jogo que a comunidade vai gostar. A comunidade gosta de mods, esse jogo vai ter full suporte a mods, a galera gosta de historinha, vai ter o modo de historinha, a galera gosta de construir, vai ter construção, vai ter um monte de coisa diferente para você fazer. E vai ser tipo uma fusão de RPG com Minecraft. A gente sabe, né, que já tem muitos jogos de sobrevivência sendo lançados o tempo inteiro, inclusive o Power World saiu agora recentemente e ele é um jogo de sobrevivência. Todo mundo está falando que ele é tipo Pokémon, mas ele não tem nada de Pokémon, ele só tem os bichos mesmo, porque o gameplay é um jogo de sobrevivência normal. É tipo Valhalla, Minecraft, só que tem os Pokémon ali no meio, entendeu? Bom, de qualquer maneira, e aí o Hytale, hein? O Hytale já está em desenvolvimento há mais de 10 anos, o jogo está no Developer Hell, virou um money sink para a Riot, né? A Riot está colocando dinheiro, 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 dinheiro e cadê? Como é que vai fazer? Esse jogo vai sair ou não vai sair, hein? Então, a Riot passou por uns problemas aí recentemente, em 2020 teve a pandemia e depois em 2022, 23 eles fizeram uma reestruturação. E o estúdio que faz o Hytale, na verdade, originalmente não era parte da Riot. A Riot, ela estava investindo dinheiro, era tipo 100% financiado pela Riot, o estúdio, a Hypixel. Só que aí eles resolveram incorporar esse estúdio à Riot. Então, hoje a Hypixel, na verdade, faz parte da Riot Games. E eles tiveram que se mudar, eles tiveram que colocar esse estúdio, eles tiveram que seguir as regras da Riot internas, né? Então, o estúdio acabou passando por uma grande mudança nos últimos anos e esses anos a gente não viu muitas novidades de Hytale. A gente não viu muitas informações sobre o Hytale porque eles estavam basicamente arrumando a casa e fazendo essa incorporação, certo? Então, por causa disso, o Hytale meio que atrasou, eu acho, né? Só que recentemente, há um ano e meio atrás, a gente teve uma notícia um pouco triste, na verdade, de que eles estariam refazendo o jogo do zero. Basicamente, o jogo estava sendo feito com o motor de 2014, né? Ou até antes, então eles estavam se baseando em tecnologia muito antiga. E nesses últimos 10 anos tiveram muitas atualizações de tecnologia. Então, os caras resolveram fazer uma atualização de motor gráfico e passar adiante, para que o jogo fique mais leve e eles tenham mais espaço para desenvolver coisas diferentes. É interessante a gente falar sobre isso porque, com os outros jogos, parece que eles se preocupam muito com isso. Porque eles sabem a merda que é trabalhar com League of Legends. Mas League of Legends em si, eles não fazem atualização de motor gráfico, né? Inclusive, eles mantêm o mesmo motor desde sempre. Já vai fazer mais de 20... Será que o motor gráfico do LoL tem 20 anos? Porque League of Legends foi lançado em 2009, mas eles já estavam desenvolvendo League of Legends antes de 2009. Então, já deve estar com os 18 anos. Já deveria estar, né? Tipo, podendo ser preso o motor gráfico do League of Legends. E isso é impensável. É muito tempo que os caras estão usando a mesma coisa. Chegou a hora de fazer uma atualização, né? Mas vamos lá. Então, eles resolveram fazer essa atualização do Hytale. O que significa que eles vão ter que refazer o jogo basicamente do zero. E isso é uma notícia ruim. Porque se o jogo já estava há muito tempo em desenvolvimento, quer dizer que ele vai ficar mais ainda. Então, provavelmente, a gente não deve ver o Hytale esse ano. A gente não deve ver o Hytale ano que vem. A gente talvez espere o Hytale aí por mais uns 3 ou 4 anos, pra você ter ideia. Sim, o Hytale pode ser um dos desenvolvimentos mais longos da história de jogos de videogame. Embora que, hoje em dia, os desenvolvimentos de jogos de videogame estão bem longos no geral, né? Então, pra quem tá esperando o Hytale, eu acho que isso já é uma notícia ruim por si só. Mas, e aí? A Riot demitiu a galera? A Riot cancelou o Hytale? Então, sabendo de todas essas coisas negativas? Calma, clã. A Riot não cancelou o Hytale. Inclusive, a Riot, ela... A Riot não, né? A Hypixel, né? Que é o estúdio do Hytale, que faz parte da Riot. Eles vieram a público falar que eles não foram impactados pelos cortes que aconteceram na empresa. Então, a Riot, ela falou sobre isso um pouco. Falou que eles iam fazer um foco em RD. Pra quem não sabe o que é RD, é Research and Development. Que, no caso, é Pesquisa e Desenvolvimento. Então, a Riot cortou, basicamente, a parte de Concept Arts. Ela cortou a parte de Runeterra. Ela cortou um pouco da parte de Cinemáticas e outras coisas mais. Ela cortou muitas coisas dentro da Riot. Mas, eles não cortaram a parte de Desenvolvimento de Novos Jogos. O que significa que o Projeto F, que, no caso, seria um Diablo de League of Legends. Que o próprio Hytale e também o MMO, né? O famigerado MMORPG da Riot. Todos esses jogos, eles não foram afetados. Então, a gente ainda deve ver o lançamento deles futuramente. O problema é que a Riot, ela demora muito durante os seus desenvolvimentos. O Runeterra, ele demorou 10 anos também pra ser desenvolvido, se você for parar pra pensar. 10 anos não. Passou 7, 8 anos, basicamente. Porque eles fizeram o Runeterra e desfizeram. O Projeto L, também, muita gente preocupada com o Projeto L. O Projeto L também não foi afetado. E ele também é um jogo que tá há muito tempo em desenvolvimento. Já vai fazer 7 anos que tá em desenvolvimento o Projeto L. E eles vão lançar o Projeto L em algum momento. E eu imagino que vai ser uma das prioridades pra Riot. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, eu acredito que as prioridades máximas da Riot agora, nesse momento, é fazer League of Legends voltar a ser o que ele era antes e fazer o Projeto L ser lançado. Eu não tô dizendo que eles vão tentar, tipo, tryhardar lá no competitivo do Valor. Porque eu imagino que eles vão tentar alguma coisa também. Ou até mesmo revitalizar o competitivo brasileiro de Wild Rift, que eu também acredito que eles vão fazer. Só que prioridades mesmo é League of Legends, atualmente, né? Essa franquia com séries e outras coisas mais. E fazer o lançamento do Projeto L. Que, inclusive, tão tendo vazamentos de que o jogo vai tá pronto pra ser testado agora no final do ano de 2024. Então a gente deve ver um beta fechado do jogo. Eu gostaria muito que ele fosse lançado ou no final desse ano ou no começo do ano que vem. Porque eu acho que já tá há muito tempo e eu quero que o Projeto L saia logo. Eu gosto muito desse jogo, achei ele bem interessante. A Riot já fez vários vídeos aí, inclusive, teve testes lá na EVA. A galera tá amando o jogo, eu acho que vai ser o próximo grande lançamento. Mas, e aí? Quando vai ser esse lançamento, né? Agora, sobre o Hytale, não quer dizer que ele não seja prioridade, entendeu? Porque eu acredito que dos jogos que a Riot tem, o que tem mais potencial de destruir, tipo, o mercado e se tornar um bagulho gigantesco é o Hytale. Olha, se a gente pega esses jogos, tipo, o Power World, saca? O Power World é um jogo de sobrevivência. E esse jogo, ele tá gigantesco. Pra você ter ideia, o jogo vendeu 8 milhões de cópias. Mano, isso com Game Pass. Cara, o Pokémon, ele vendeu praticamente 10 milhões, assim, acho que foi em duas semanas, não foi? E o Power World, o jogo, tá vendendo 8 milhões. O cara, mano, uma coisa é o Pokémon, que é a maior franquia de dinheiro aí, que gera dinheiro do mundo inteiro. A maior franquia de entretenimento do mundo inteiro. E outra coisa é o Power World, que é um jogo feito lá por um estúdio indie que tem quantas pessoas? Cinco pessoas? O Valheim, que também tinha cinco pessoas e vendeu pra caramba. Então, é o formato de jogo que as pessoas gostam, elas querem ver e não tá sendo explorado pelas gigantes. Ano passado, a gente teve o Lego lá, né, que saiu o Lego Fortnite, que também hypou. E a galera adorou, muita gente jogou. Acho que deve ter tido uns números absurdos também. Mas, a gente vai ter agora, então, um jogo feito por uma gigante, né? Que, tipo, o Minecraft da Riot, ele vai ser um jogo bizarramente grande. Vai ser um bagulho que vai ser um dos próximos gigantescos, entendeu? Pensa que tem canal no YouTube que já tem mais de 100 mil inscritos, só falando de Hytale. E olha que o Hytale nem tem novidades. E o Hytale nem saiu, cara. E já tem mais de 100 mil inscritos. Então, isso quer dizer que a galera realmente tá interessada, que é um jogo que vai pro mainstream. Que tem grandes chances de ser um dos maiores lançamentos da indústria aí. Então, na minha humilde opinião, esse jogo é o jogo que tem grande potencial de viralizar, de se tornar algo gigantesco assim, saca? E eu acho que a Riot não vai abandonar, sendo bem sincero. Então, tá aí, clã, novidades sobre Hytale pra vocês. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.